MECAP Pessoal sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Youtubers Live No último episódio nós passámos no exame Estamos aqui a ter oé de dinheiro e voltei agora em off-camera a ter mais um copyright infringement Estou a ver que isto está a ser retornado à moda E neste episódio vamos continuar aqui a nossa aventura Youtubers Live onde neste episódio eu vou ter o objetivo de chegar aos 50 mil subscritores e de irmos para o nosso próprio apartamento Por isso vamos ver como é que corre Então vamos só aqui fazer mais um vídeo Porque é importante fazermos deste vídeo e deste gameplay Não, não vais enganar outra vez Já, não me enganas outra vez Enganaste-te uma vez e não me enganas outra vez No último episódio fomos enganados pelo internet company De onde mais velocidade pagámos 20 paus e depois não deram nada Acabou A mim não me enganam mais Então Sound, pode ser sound Vamos aqui criar mais um vídeo para recebermos mais algum dinheiro Porque as mudanças podem demorar e também nos viremos para o apartamento Porque as mudanças podem demorar e como vai ter o máximo de... Ai, gastei tanto agora Fui pato Fui badapato, espero que venha um 2 de 2 Oh, damn Isto vai correr tão mal Este vídeo não vai ter muito bom feedback Há para algo disso Não dá mais Stream ali, pessoal Stream ali Whatever Estou confiando na mesma E o computador avariou-se Que porreiro Que porreiro Interesse, ué, de pouco Que pouco, pá Que poucochinho A edição mesmo assim não teve mal Reparar 20 paus Nope, no thank you Vamos Estudar Quando isto está agora a fazer upload A renderizar e fazer upload Quando ele arranja outro meu computador Isto do computador está-se constantemente a variar É chato, meu Recebemos agora a guita do último vídeo Vamos dormir Vamos comer Estudar outra vez E... 31 de Março E tentar ver se é o suficiente para fazer outro vídeo Comer Eat a load Vamos comer a load E seguir esse estudo E ao próximo vídeo que vamos fazer Vamos mudar de apartamento É o nosso objetivo Não só os 50 mil subscritores Como também Mudar de apartamento finalmente Porque eu acho que só dá para fazer upgrades no computador E etc Se nós mudarmos de apartamento E vamos ter uma internet também mais rápida E isso tudo Por isso Porreiro Agora vamos estudar Quando isto acaba de fazer upload Vamos lá Vai estudar, vá Precisamos estudar Para a nossa mãe não ficar triste connosco Ela agora está Está muito confiante em nós Estudar Ih, but a dislikes, man Oh, shit Isto pode ser mal para o canal, pô Não recebi a altura de mudanças de casa Vamos fazer um novo gaming vídeo Vamos tentar fazer isto outra vez Já não está assim tão hype Nós temos que começar a pensar em comprar outro jogo Isto aqui já está a dar tudo o que tinha a dar Conforme Isto pode ser o último episódio Porque este já não está em muito trend Já não está a dar muito trend Ok Então este é o principal Temos aqui Temos 24 lâmpadas à partida Isto vai ser o suficiente Este aqui Vamos esperar que sim Este é logo 7 lâmpadas Este aqui Temos 14 lâmpadas ainda Que é tipo ideias Este Vamos arriscar Vamos arriscar Acho que vamos conseguir Pessoal Acho que vamos conseguir 4 Vai lá 1, 3, please O arriscar Boa, será? Nice 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 Funcionou Funcionou Arriscar Aí, 22 scripts Isto é capaz de dar bastante Isto aqui Isto vai ter de ser Vai ter de ser aqui Isto Não, isto não dá aqui Isto pode ser aqui Isto pode ser aqui Isto pode ser aqui Isto pode ser aqui Está fecholas até Até está fecholas Aí, só 19 de interesse A malta já não está a curtir isto A malta já não está a curtir este jogo Cague A malta já não está a curtir nada este jogo Tenho que parar com este jogo imediatamente Tenho que parar com este jogo imediatamente Go Shopping Vamos lá ver jogos novos aí Ah, não dá Ok You're home Não dá de casa Vamos Move Move A partida na nova casa Se calhar não precisamos estudar Se calhar não precisamos estudar Na nova casa Porque a nossa mãe já não tirou o computador Estamos na A nossa vontade, não é? A partida será isso A partida será Pode não ser Mas pronto É Nossa casa Temos que comprar a nossa comida E etc Pronto Está aqui o nosso computador Espero que o upload não tenha parado E vamos ver Então o que é que vai acontecer aqui Está bem Ah Like living from YouTube I have the time to study courses I have the time to study courses and improve YouTube skills but also add order to do this Ok Eu acho que aqui Já não precisamos mesmo estudar Open your fridge Eat a sandwich Ok Open your fridge Abre Eat Temos que comprar comida Temos bom dinheiro Por acaso Isto é o que? Ter 50 mil subscritores É o nosso objetivo do episódio Ainda por cima Podes ir comer Só de favor Eu não sei o que é que estás a fazer Mas ok Ok Isto é Eat a sandwich Ok Quer vir ao contrário Quer virar assim Ah isto vai ficar tapado pela coisa Sério Vamos fazer ao contrário Ok Eat a sandwich Vamos comprar comida Buy food Que a internet já é mais rápida Por isso também porreiro Queremos comprar aqui alguns cafés Que é preciso Algumas sanduíches Ocoquiste Salada também importante Hot dogs também E energy drinks também Não dá mais? Energy drinks não posso Vai Whatever Que safuc Isto é estudar cursos e etc Será que agora já podemos fazer upgrade Ao nosso computador Ah is working Ok Então Vamos aproveitar Para dormir E aqui faço o que? Your home Ok Já não precisamos estudar Fixo malta Já não é preciso estudar Estudos acabaram Ok Upgrade Será que podemos fazer upgrade no novo PC? 300 dólares Temos bom dinheiro Até teve um bom feedbackzinho Mais ou menos Vamos lá ver Já podemos comprar Oh já podemos Nice Não temos é dinheiro suficiente Mas Posso comprar isto novo Oh damn Já podemos ter esse tipo de ecrãs Posso comprar isto Ah isto era melhor Cancel Quero comprar isto Creative cam 146 Ainda temos dinheiro O novo microfone Olha Blue Yeti Blue Jedi E comprar os headsets mais potentes 245 Vai ter que ser este E mesmo 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 quase sem guita Mesmo quase sem dinheiro Lembre-se que agora temos uma renda para pagar Malta Agora eu posso gravar Não Já vou gravar Vamos trabalhar até virem as coisas 40 dólares 40 dólares Ok pode ser Nós precisamos de dinheiro Para o senhor ou para ele não Ok Bem já estava desconfiado Que nós para Temos de fazer upgrade ao computador Tínhamos Realmente de De mudar de apartamento Vale que aqui a neta é mais rápida Isso tudo Temos a receber algum dinheiro na mesma Fiz E temos que dar os 50 mil subs Ok Nova carta Open Vá venha lá o resto Open Só depois falta um computador melhor Só isso Já temos um microfone novo Daqui a nada É o Blue Jedi Que é o Blue Yeti É referência ao Blue Yeti Claro Já está tudo Acho que não Já falta o Blue Jedi Onde é que está É o microfone Já está Não Ainda faltam os headsets Ok Acho que é só os headsets Que faltam Ah Estou perdendo Subscribers Vamos gravar Não Tenho de dormir Tenho de dormir Tenho de dormir Senão Não tenho lâmpadas suficientes E depois vamos comer uma sanduíche Ou algo do género Ok já dormi Fala que isto está a dar alguma guita Isto aí está-me a dar alguma guita Vamos comprar um jogo novo se calhar Onde é que estão os jogos? Onde é que estão os meus jogos? Opa Eu não sei onde é que estão os meus jogos pessoal É aqui não é? Acho que é aqui Go shopping Ok Vamos comprar um jogo novo Que esteja a dar Que já não está muito bom o nosso canal Ok isto está a dar Não tem muitas estrelas Isto está ok Isto é tipo novo Acho que é tipo first impression Vamos fazer isso Ah não 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 thank you Comprar Vai 4 horas Ok Com estas 4 horas Posso ir trabalhar mais uma vez Ii caralho Não tenho 6 horas Vamos trabalhar isto 6 horas Para tentar recompor o dinheiro Que investi agora Isto agora é assim E depois vamos aqui fazer Open disto Vamos perdendo alguns subscritores Entretanto Mas faz parte pessoal Isto agora Estamos com o tempo apertadíssimo Porque agora já temos de pagar as nossas contas E isso tudo Copyrighted Music Clip Nice Ah não isto eu não posso usar É isto que está a mandar copyright Já percebi Essa cena dos copyrights Vamos gravar New Gaming Video Já percebi agora Vamos fazer first impression disto E vamos gravar aqui no nosso novo computador Standard resolution Pop filter Já temos pop filter Já temos isto Isto é assim Continue First impressions Isto é capaz de dar bom feedback Ainda por cima agora com esta Ah 21 Ok Ok 21 lâmpadas Deve ter dormido mais um bocadinho Isto Isto é tipo GTA Se calhar poupo umas lâmpadas aqui Pou sim ou pou não Este é o bom para o final Não tenho isto Não tenho isto Não tenho isto Não tenho isto Este tenho 5 lâmpadas para o fim Ok pode ser aceito Este Ok Podia ser pior Mousscript Esse é o problema Ok já deu-me XP Não subi de nível Mas pronto Vamos lá tentar chegar A 50 mil subs Pessoal Isto Aqui Este pode ser aqui Isto pode ser aqui Isto pode ser aqui Se calhar ao contrário Não Se calhar ao contrário Fica melhor É uma assiste Isto não está assim Muito bom Não está assim Muito bom E 7% Dito 13 Que péssimo Que péssimo Malta Que péssimo Que péssimo Muito mal Muito mal mesmo Isto não vai dar feedback nenhum Dormir Pois preciso de comer Pois preciso de comer Vamos comer Eat 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 Vamos comer aqui Mais uma sanduíche Toma lhesinha para a renda Já temos Isto não é mau Ok Então isto está a fazer upload O que é que eu posso fazer Trabalhar quando faço upload 4 horas Está bom Eu vou tentar fazer upload Por acaso o upload Está bem rápido Se calhar não era preciso Se calhar não era necessário Ai Tanto dislike A malta odiou o jogo Isto é mau Isto é muito mal Isto é muito mal Isto é péssimo Isto é péssimo Estou a perder subscritores Oh damn Isto está péssimo Foi arriscado Fui o primeiro a fazer no YouTube Ok Este está a subir Vou comprar este Crazy Bimbo Entretanto Vou fazer New Gaming Video Neste caso De um jogo Que esteja a dar Mais ou menos Este não está a dar Este não está a dar Este não está a dar Só tenho jogos de merda Malta Tentar fazer um gameplay Isto e Esperar tudo De bom que possa acontecer Vamos ver Tudo depende deste gameplay Que eu possa fazer agora Ok Cool greeting O sound já está a menos um Para alguma razão Não sei porque é que o sound está a menos um Isto já não é bom Isto já não é bom Não ter acontecido Não há sound Não há sound Estou a perder subscritores Estou a perder subscritores Estou a perder subscritores O sound está a menos um O sound está a negativo Vamos ver se o meu script vai ser o suficiente Outro Oh damn Vai ser péssimo Vai ser péssimo Vai ser péssimo Este vídeo Tenho de assistir deste jogo E vou ter de Realmente começar a fazer série do outro Ao menos vamos Tendo aqui algum Pouco feedback Mas a edição está Está a correr bem O final é que pronto O final podia ser melhor Se ficar assim Não Assim Assim também não Whatever Olha Teve mais interesse Olha Não é muito ruim Teve um bocadinho mais de interesse Ok Recebi um jogo novo Open the game Open No thank you Não me aceiteis Vamos dormir Comer E gravar o vídeo do novo jogo Ok Não sei se chegamos aos 50 mil subs Este episódio Man Estás a gozar comigo Eu não te permiti que jogasses Start the course E a banda guitar Estou com problemas de som Vamos fazer isto do som Vamos fazer esta cena do som Ok E seguimos gravar O tal novo jogo que comprámos Foi caro até Foi bastante caro este jogo Que está com Anda com um bom feedback Este jogo Vamos tratar este vídeo É bom que este Está a ter bom feedback O gameplay Teve melhor feedback Do que a análise Do jogo Pronto Já temos aqui Uma nova esperança Ok Vais me dar um bom XP Vamos passar de nível Passamos Temos aqui uma estrelinha Que podemos pôr aqui Addicted Ok Ok Aqui Temos novas Novas cenas desbloqueadas Podemos comprar decorações Para o nosso apartamento É verdade Ainda não paraste de estudar Man Aqui ainda ficamos sem lâmpadas Ok Já temos a ter um bom feedback Zinho Eu não sei se chegamos aos 50 mil subscritores Neste episódio Pessoal Vamos esperar só para os resultados Do outro novo jogo Tu Danai Ok Pronto É melhor assim Começar a Basic sound editing Ok Está a subir Isto é bom que nós andámos com problemas Só ultimamente Por isso convém Estudarmos um bocadinho Para ter a certeza Que corre tudo pelo melhor Vá 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 Adianta lá isso Já está Jesus Foi bastante Vamos lá Criar o vídeo Estamos a perder lâmpadas Ok Crazy bimbo Vamos lá ver como é que corre este feedback Estamos a receber um bom dinheiro daqui Os subscritores estão a voltar a aumentar Que isso é bom Vamos lá ver o que é que saímos daqui Então temos este Funny greeting O sound continua com menos um por algum motivo Eu tenho que ver isso Acho que tem a ver com o microfone Professional comment Happy Express Vamos por isto Vamos por este Aqui já podemos por um do som Mas não temos muito mais lâmpadas Vamos por esta de 4 lâmpadas E o som assim já fica positivo Ok Este aqui posso Ah isto é stolen vídeo Eu não quero levar mais copyright pessoal Que eu tenho que pagar por ele Ok mas temos aqui dobro de som E final credits Ok Ficou mesmo a conta Podia correr pior E o computador vai variar outra vez Este 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 Assim se calhar Este aqui no meio Não Não foi assim muito bom Não foi assim muito buenos De 63% não foi mal Não foi mal Não batemos recordes mas não foi mal O computador a variar sei que foi péssimo Passamos nível em tudo Nice Repair Ok Já estou habituado Dormir Comer E vamos terminando por aqui o episódio Não conseguimos Chegar ao objectivo dos 50 mil subs Porém também tivemos contratempos E esse tipo de cenas Com aquele mau feedback Naqueles vídeos Mas vamos esperar que melhores coisas aconteçam Estou a esperar que este gajo vá dormir Para ter mais lapidazinhas para o próximo episódio Por isso pessoal Espero que tenham gostado deste episódio Espero contar com todo o vosso feedback É sempre muito mas muito importante O vosso like e favorito Espero contar com todo o vosso apoio Subscrevam-se se forem novos E deixem o vosso like Comentem aí E sigam-me nas redes sociais Se inscreve-se aqui na descrição Espero que tenham gostado deste episódio E vemo-nos num próximo vídeo pessoal Até à próxima